Jairão, a gente falou aqui do bairro Parque das Arueiras, onde um rapaz de 21 anos foi preso, suspeito de tráfico de drogas, nesta quarta-feira. Foi durante a Operação Êxodo. E aqui a gente ficou devendo a fala do policial, por favor. A equipe deslocou o local, montamos a operação com o objetivo de monitorar o local. E com o monitoramento, nós conseguimos ter a certeza da veracidade das informações realizadas na denúncia. Durante a aproximação, conseguimos lograr a Êxodo na abordagem do indivíduo. E durante as buscas, nós localizamos com ele quatro pinos de uma substância semelhante à cocaína, mais três cigarros de maconha, além de um recipiente contendo uma certa quantidade de maconha. E a quantia de R$ 417,00 em dinheiro. É um indivíduo que, apesar de ter uma passagem já por trafo de drogas no estado do Espírito Santo, a gente ainda da guarnição tático móvel não tinha conhecimento dele.